Estamos de volta com o programa Casa é Sua desta sexta-feira. Você não vai me contar o que tem de bom aí no seu final de semana? Tem gente falando comigo aqui na nossa live no Facebook da Cultura, viu? A Rosilene Mioli, que aliás é uma das protetoras Três Lagoas, está aqui falando protetoras em ação. Parabéns, Vandressa, nos representando brilhantemente. Concordo contigo. Inclusive, gratidão RCN, foi o comentário da Rosilene. Quem está comigo na live também, o Ivanilson Borges e a Daiane Oliveira, eles que são minhas figurinhas aqui todo dia na Casa Sua me fazendo companhia. Agora sim, é hora de Sessão Pipoca, um clássico da comédia. Prepara para você se esbaldar de tanta gargalhada, viu? Vamos conferir juntos. A música do Natal. Isso é legal. Que música é essa? Que parte é essa? É aquela que ele fica tanto, tanto, tanto. Ah, que ele fica com os neonzinhos, que ele faz o rubinhozinho assim. Ah, drogado, né? É. Não, ele está drogado. Ele está sob uso indevido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta Brasil, Hemisfério Sul. Brasil não é planeta. Continente americano. Boa tarde, Tati, tudo bem? Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. É assim o meme? Eu não sei. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Boa noite, Itália. Bom dia para você que está aí assistindo o gravado. Boa tarde para você que está aí assistindo ao vivo. Boa noite para você que pegou esse negócio já pelas metades e está aí assistindo. Oi, PH. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Esse humor que a gente está, essa vibe aqui, tem motivo. Porque hoje o filme é... Hoje o filme é um babado. É o estouro. E a gente vai falar de muita bacharia hoje aqui para vocês no Sessão Pipoca. Sabia? Revela para a gente. Bom, hoje a gente vai falar de um filme que é muito queridinho pela família brasileira. É o famoso As Branquelas. Um clássico. Um filme que faz tanto sucesso no Brasil, Tati. Mas nos Estados Unidos não é tão impactante assim. E você, e você vai descobrir hoje o porquê disso. Pega seu balde com pipoca e fica aqui com a gente. É quase impossível não querer rever ao menos uma das cenas que são pérolas da obra As Branquelas. No Brasil, o filme definitivamente ganhou o status de culte farofa. E consegue movimentar milhares de interações nas redes sociais quando é exibido. Eu mesma, se estou passando os canais da TV e me deparo com As Branquelas sendo exibido, eu paro de procurar o restante da programação e vou assistir da cena em que está até o fim. Eu também. Eu também. Mas engana-se quem acha que a produção dos irmãos Wayans é um sucesso absoluto em todos os países, viu? Pois é. Apesar de ser extremamente amado em território nacional, o longa foi detonado pela crítica americana no ano de 2004. Você sabia? Que péssimo gosto. Eu queria poder ter votado. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Eu discordo plenamente. Nos Estados Unidos, As Branquelas obteve sucesso moderado. Mas por que As Branquelas acabou pegando tanto no Brasil e não no seu país de origem? Será que alguma característica da produção conversa diretamente com o público brasileiro? A gente aqui no Sessão Pipoca elencou algumas possíveis justificativas que explicam por que o filme é tão querido por aqui e talvez por isso não tenha emplacado com tanto sucesso em terras norte-americanas. É verdade. Então vamos começar falando sobre a dublagem. A dublagem das branquelas elevou o nível do filme. Conferir as branquelas em seu idioma original simplesmente não é lá aquelas coisas, sabia? Até mesmo as piadas não causam o mesmo impacto. Já que as vozes dos dubladores brasileiros trazem uma irreverência ainda maior para a comédia. Na infame cena do provador, a falsa brim-pum, até grita que irá chamar a Hebe Camargo. E no final do filme até ratinho é lembrado. Com certeza. E são essas pequenas adaptações humorísticas que fizeram o público brasileiro se identificar ainda mais com o filme. É como se a obra tivesse sido gravada até mesmo aqui, território nacional. Quem dublou os protagonistas foram dois homens simulando as vozes estridentes de uma dupla de patricinhas. Quem viu o filme sabe. Não tem como ficar mais escrachado do que isso, né, PH? Com certeza. O Brasil tem um padrão de comédia. Beste-heróis americanos como American Pie, As Branquelas e Vovózona tendem a fazer muito sucesso aqui no Brasil. Por mais que não pareça, essas produções compartilharam muitas semelhanças, incluindo a ruptura com a realidade conservadora. Tá aí o papel do cinema, né? Saí do óbvio. É como se o brasileiro conseguisse, através desses filmes, contemplar formas de existir que estão livres de rótulos e de tradições. Em As Branquelas, como todo mundo sabe, dois agentes do FBI fingem ser mulheres para solucionar um crime. E acabam se tornando melhores amigos ou melhores amigas de um grupo de patricinhas. PH, qual que é a chance disso acontecer na vida real ou até mesmo em um outro gênero de filme, num filme de ação? Zero. As Branquelas é uma grande sátira à burguesia, sabia Tati? Com certeza. Leilões de mulheres, batalhas de danças em boates caras e rituais de compras que só poderiam fazer parte da rotina da burguesia. Não é muito comum para as pessoas de hoje em dia. Não, no meu universo nada disso tem. É, no meu também. E As Branquelas retrata isso de uma forma tão esculhambada que é impossível não encontrar humor nas sequências mais absurdas. Inclusive, As Branquelas é inspirado nas irmãs Pérez e Nick Hilton, que são as herdeiras da rede de hotéis presentes em todo o mundo. Olha, esse dado que você trouxe é interessante. E claro, nós sabemos que o Brasil não é um país mais justo quando pensamos em distribuição de riqueza e estabilidade financeira. Portanto, rir dos famosos brancos privilegiados pode trazer um certo alívio ao público. E mais um ponto muito característico é que a produção conversa diretamente com a cultura pop. Se você, brasileiro como nós, e não se lembra de As Branquelas ao ouvir A Thousand Miles, algo está errado. Sem pretensões, o filme traz uma trilha sonora repleta de canções que são clássicos estrondosos no Brasil. Como Crazy in Love, da Beyoncé, This Love, interpretado por Meryl 5 e tantas outras que a gente só de ouvir já vai se recordar e remeter ao filme. Pois é, o brasileiro adora um meme. Apesar de ter piadas que envelheceram mal, As Branquelas, Tati, possui sacadas incríveis. Quem aí gargalhou com a briga entre as irmãs Vandergeld e Wilson, logo no início do filme? Além disso, Terry Crews se transformou em uma espécie de ícone brasileiro ao interpretar o famoso Latrell. Ou seria ele o eterno Július? Pai do Cris. Cris e Greg. É Cris e Greg. Sandy Júnior. É. E aí, Latrell? É Latrell ou é Július? Porque em determinados momentos eu chamo de Latrell e em determinados momentos eu chamo de Pai do Cris. Július. É Pai do Cris. Ele tá em todo lugar. Ele tem dois empregos. Bom, e pra gente encerrar o Sessão Pipoca dessa semana, ainda nessa vibe de muito bom humor, eu quero te propor, meu querido amigo PH, um desafio, um quiz. Eu vou começar... Queridinha. Toma aí. Eu vou começar com algumas frases icônicas e você aí de casa também pode tentar riscar o palpite. Eu começo e você encerra. Tá bom. E aí eu vou te avaliar se você acertou a frase na íntegra ou não. Você topa? Então bora. Não é só uma bolsa. É uma prada. Ponto pra você. Segure o meu. Meu dobro. Aí nesse momento, ela com a voz de ele. Ô Mané, se fizer isso de novo eu vou... Achar de tanto chorar. Ponto pra você de novo. Muito obrigado. Sua mãe é tão velha... Que sai muito em pó da seta dela. Você mama, você... Próximo. Ah, essa vem do latrel. Tá. Papai Noel chegou mais cedo este ano, por quê? Porque você foi o meu primeiro presente da lista. Eu vou ter uma ADP. Ai meu Deus, ela vai ter um ataque de pelanca. Sai de perto. Eu vou escrever uma carta. Caro senhor Royal Hamptons, eu sou uma garota branca. Rica. Olha os absurdos que... Das frases. Meu Deus. Mas a gente se diverte. Com certeza. E sabe todas, né? E a gente sabe todas, com certeza. E você aí de casa, acertou o nosso quiz também? Ficou com vontade de relembrar e dar de novo risada das mesmas piadas e das mesmas cenas? Comenta aqui na nossa live ou até mesmo no nosso canal no YouTube. Eu quero saber a sua opinião. É isso aí, pessoal. Tchau. Beijo. Até mais. Semana que vem a gente tem mais novidades. Tchau. Até lá. Pega seu balde e fica aqui com a gente. Pega seu balde, não. Eu nem precisava dessa parte. Podia ter colocado a vinheta antes. Eu perdi. Tá ali. E consegue, né? Como que fala isso? Conquistando? Até mesmo. Eu tô aprendendo a ler, gente. Desculpa. Tá. Onde que eu parei mesmo? Algo está errado. Vamos fazer de novo. 3, 2, 1. A pergunta que não quer calar. A gente trabalha e se diverte ou a gente se diverte e trabalha? Eu adoro fazer o Sessão Pipoca. É um dos meus quadros prediletos aqui no A Casa é Sua. E ele vem pra fechar com chave de ouro mesmo a nossa semana aqui em casa, né? Eu espero que você tenha gostado do nosso quadro Sessão Pipoca, de ter passado a semana aqui comigo. Porque pra mim é sempre uma alegria muito grande ter a sua companhia, poder ficar aqui ao seu lado, bem juntinho, dividindo espaço na tela da TV contigo, viu? Sexta-feira tá acabando a casa sua, tá acabando a semana, mas segunda-feira eu volto, viu? Você juízo, um bom final de semana, se cuida, um beijo e até lá. Beijo especial pro meu querido Edson Carlos, o Pulseirinha, que volta agora pro Pulseira de Prata. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho